Erick, 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 erick Segura a facada aí, meu filho E o melhor pedraio do meu bandido pericoso Não bate na bunda, pode deixar que eu bato Como estamos, só faz mais Se acumulou em alta temperatura, coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Pensa de mim no seu corpo, paca a gasolina que ela tá pegando fogo Segura a facada de novo, se apaixonando o bandido pericoso Pensa de mim no seu corpo, paca a gasolina que ela tá pegando fogo Segura a facada de novo Ela sabe que eu sou de sacato, maconheiro nato Não bate na bunda, pode deixar que eu bato Como estamos, só faz mais Se acumulou em alta temperatura, coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Senta de mim no seu corpo, paca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar de novo Eu vou passar de novo